É mais uma do trem viu, MC pra jola oficial, volta de volta Alô paredinha sem noção, paredinha sem frescura e paredão qualhada Ô novinha, toda hora você fala que me ama Ô novinha, toda hora você fala que me ama Quero ver se tu é braba na cama Chupa, chupa o seu grelinho nova, senta bate bate Eu quero ver se de 4 ela fode com maldade Chupa, chupa o seu grelinho nova, senta bate bate Eu quero ver se de 4 ela fode com maldade Que eu não quero que você me ame, eu só quero que você me mame Então me mama, vai mama Mama mas não me arranha que ela mama Vai mama Mama mas não me arranha que ela mama Vai mama Mama mas não me arranha que eu não quero que você me ame Eu só quero que você me mame Então me mama, vai gostoso, meu mame Mama mas não me arranha então me mama Vai mama Mama mas não me arranha que ela mama Vai mama Mama mas não me arranha É de music c10, capim grosso, baia Paredinha madeirada, lamarão mortos e desmazelo house Tô novinha, toda hora você fala que me ama Tô novinha, toda hora você fala que me ama Quero ver se tu é braba na cama Quero ver se tu é braba na cama Eu chupa, chupa o seu grelinho e ainda você tá bat 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 Eu quero ver se de quatro você fode com maldade Chupa o seu grelinho e ainda você tá bat bat Eu quero ver se de quatro você fode com maldade Que eu não quero que você me ame, eu só quero que você me mame Então me mama, vai, mama, mas não me arranha Então me mama, vai, mama, mama, mas não me arranha Que eu não quero que você me ame, eu só quero que você me ame Então me mama, vai, mama, mama, mas não me arranha Que eu não quero que você me ame, eu só quero que você me mame Então me mama, vai, mama, mama, mas não me arranha Mamba vai mama, mama mas não me arranha aquela mama Alô paredão coalhada, alô madruguinha drinks Salve com a rapaziada da império barbe Beleza e frajola